Par o liano todas as favelas é o DJ MELeto Original Aquele pink é Madeleine, Madeleine que ele mesmo Pedro, Pedro, fazer feito Deja mal a boca de novo Deja mal a boca de novo Mas eu dirijo, Pedro, fazer feito É um dia de pêsês Vê, um levo a frota não Vai, afronta não Vai, afronta não Vai, afronta não Você pode fazer coś Dessa xereca loucona de bala Vem, vem pra 17 Vem, 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 vem pro Elipo Vem, vem pra 17 Vem, vem pro elite Você é a tua amiga Pra sentar na pica Você é a tua amiga Vem, 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 vem pra 17 Vem, vem pro elite Você é a tua amiga Pra sentar na pica, você é tos amigo Pra sentar na pica, vem, 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 vem Pra sentar na pica, dessa xereca loucona de bala Dessa xereca loucona de lança Dessa xereca na pica, menina, o baile acabou Começou a atrasa, dessa xereca loucona de bala Dessa xereca loucona de lança Dessa xereca na pica, menina, o baile acabou Começou a atrasa, dessa xereca loucona de bala Desce a xereta, ropona de lança Desce a xereta, na pinta é menina O vale acabou, começo atrasa Vem, vem pra 17 Vem, vem, vem pro elipo Vem, vem pra 17 Vem, vem, vem pro elipo Você é teu amigo Pra sentar na pica Você é tuas amigos Vem, vem, vem pra sentar na pica Vem, vem pra 17 Vem, vem, vem pro elipo Vem, vem pra 17 Vem, vem pro elipo Você é teu amigo Pra sentar na pica Você é tuas amigos Pra sentar na pica Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pra sentar na pica É o baile dos vigaristas Tocando no paredão